Pessoal, estou vindo aqui hoje para falar sobre a máquina que eu tinha mandado no vídeo anterior, tinha mandado, estava com defeito, eu mandei para o PagSeguro. Quando foi sexta-feira passada, dia 13, eu recebi pelos correios, que os correios estavam em greve, mas chegou até rápido, uma semana depois. Então, eu recebi, eu só abri aqui em cima, mas eu recebi. Aqui, dentro da caixinha. Eu abri aqui, já, né? Aí eu vou mostrar a vocês que veio uma novinha. Então, ó, veio uma nova, novinha, novinha. Já liguei ela, não veio nada, porque eu tinha mandado ela, ela pediu só para colocar dentro da caixinha dela, e eu mandei só ela. E o carregador está aqui, o carregador, né? Eu sempre carrego ela. E eu já liguei, eu novinha, gente, ó. Nova, nova, viu? Olha, tá de parabéns, a PagSeguro. Mandou uma nova. Eu vou ligar para vocês. Eu vou ligar para vocês verem. E tá tudo ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês dá para ver. Aqui, assim. Tá vendo? Olha. Tá tudo ok com ela. Graças a Deus que minha máquina chegou tudo certinho. Tá tudo ok. Tudo certinho. Pronto. Aí, como vocês estão vendo, aqui tá tudo ok, ó. Tudo funcionando. Até já fiz uma venda, já. E, quando foi ontem, chegou o meu cartão. PagSeguro. Pronto. Certo? Chegou o meu PagSeguro. Já desbloqueei. E, agora, é só esperar o dinheiro entrar. E eu gastar. Gastar conforme, né? Preciso, né? Pronto, gente. Aí, eu vim aqui para dizer que foi tudo ok. Podem comprar a máquina da UOL, da PagSeguro. Eu comprei na UOL, PagSeguro. E essa máquina é muito boa. Sabe? E... Eu não tenho que me queixar. Só tenho a agradecer a PagSeguro. Porque fez três anos. Três anos que eu comprei ela. E a PagSeguro me devolveu outra. Se fosse uma loja, qualquer três anos já passou da garantia. E eles me devolveram uma nova. Novíssima e folha. Eu tô muito satisfeita. Eu recomendo. Então, eu vim dizer que a PagSeguro cumpre e atende as necessidades dos clientes dela. Viu? Podem comprar. Só tenho a agradecer a vocês. Que me acompanham no meu canal. Quem não for inscrito, tá vindo pela primeira vez. Que se inscreva. Dê um joinha. Viu? Pra ajudar aqui no meu canal. E... Compartilhem os vídeos. Viu? E... Pode ter a certeza que a PagSeguro, tudo que você tiver probleminha, ele resolve. Até agora, estou satisfeita. Eu não tô fazendo propaganda. Eu não tô ganhando nada pra isso. Eu tô mostrando o que aconteceu comigo. Aconteceu um defeito da máquina. Eu comprei. E... E gravei o vídeo. E agora, tô gravando o vídeo dizendo que atendeu minhas necessidades. Né? A gente tem que falar a verdade. Independente que... Que seja propaganda ou não. Mas, se eu tô falando a verdade, é que... O que aconteceu comigo. Então, isso a gente tem que divulgar, né? Pra que as pessoas... É... Saibam que a PagSeguro é uma empresa séria. Certo? E... Porque, se eu vejo gente metendo pau, gente metendo pau nas coisas, mas não fala muitas coisas boas. O que aconteceu, né? É... Só sabe falar coisas boas se for pra ganhar. Então, a gente tem que ver aqui. E tem muita gente comprando essas máquinas. E a gente tem que... Falar a sua experiência. O que aconteceu com você. Se você foi... Se a empresa foi positiva com você, eu fui negativa. Então... Pra mim, foi positiva. Porque já faz três anos que eu tenho essa máquina. E eu achava que tava perdida. Eu teria que comprar outra. Mas, graças a Deus, me mandaram uma nova. Nova, nova. E pronto, gente. É o que eu tenho a falar pra vocês, viu? Deus abençoe a cada um. Viu? Curtam aí. Comentem qualquer coisa. E... Compartilhem. Tá? E se inscrevam no meu canal. Quem... Quem puder me ajudar. Tá bom? Fique com Deus. Tchau. Tchau.